O que poucas pessoas sabem é que assim como existem vícios em uma substância química, existem vícios psicológicos. Vou te dar um exemplo claro, nítido, como alguém pode fazer você ficar viciada nele ou nela, te dando algo que nós chamamos de migalhas emocionais. Então a pessoa some, depois aparece. Ela dá, mas depois ela toma. A nossa mente tem uma certa ânsia pela escassez. Ela sente desejo na falta. Então aquela pessoa que dá, mas depois ela tira. Aquela pessoa que aparece, mas depois some. Aquela pessoa que fica mantendo você por perto através de migalhas, mensagens, vira e mexe, aparece dizendo, oi sumida, estava com saudade, poxa, você já está me traindo, está conhecendo outra pessoa. Ela fica ali alimentando esse sentimento em você, e quando você percebe, você está simplesmente viciado naquela pessoa. Você gerou uma dependência emocional, que a gente chama de dependência emocional por escassez. Lembrando que o cérebro reage a uma dependência emocional da mesma maneira que ele reage a uma dependência química. As mesmas vias neurais que são ativadas quando você faz uso de uma substância psicoativa, são as mesmas áreas e vias neurais que são ativadas quando você sofre de dependência emocional.